Eu sou Alberto de Oliveira e eu sou Alberto Camareiro. Nós somos conhecidos como Os Albertos e ela é a Jibóia Soziquing. Bom, nós somos historiadores, produtores culturais, voltados ao resgate da memória nacional, principalmente, artística. E hoje nós estamos aqui com a Jibóia Soziquing porque a gente vai falar de uma figura ofídica, né? Exato. É uma certa forma ofídica. Uma artista das cobras, que, aliás, com grande parte dos artistas de quem a gente fala, né? Era uma artista que trabalhava com cobras, que era a Pantera Negra, a mulher das cobras de Copacabana, cujo nome real era Olga Rosa. Grande Olga Rosa. Olga Rosa, que estaria fazendo 100 anos nesse ano de 2020, porque ela nasceu em 1920, em Niterói, e ela ficou muito conhecida no Rio de Janeiro na década de 70. E aí, entre os anos 70, 80, até início dos 90, ela era muito presente na noite de Copacabana. E você chegou a ver Olga Rosa, né? Eu lembro bastante dela. Quais as suas lembranças da Pantera Negra? Toda noite ela estava na orla, ali em Copacabana, ali na Atlântica, era o ponto principal dela. E ela rodava todos aqueles bares, aqueles bares que dão pra praia ali, os bares abertos, né? E ela rodava ali com duas copras, duas gibóias no pescoço. Ela carregava um chifre de boi pendurado assim de um lado. E era uma figura incrível, porque ela era negra e tinha uma roupa africana, sempre tinha um turbante, sempre um turbante na cabeça. Túnicas coloridas, né? Túnicas coloridas, muitos patuás, colares, pulseiras. Ela era toda montada assim, nesse look africano meio exótico. E ela variava a roupa também. E tinha as duas gibóias que ela carregava, né? E as duas gibóias, e é engraçado, porque parece que as gibóias tinham sempre uns nomes bastante populares da época, assim. Por exemplo, nos anos 80, ela tinha uma cobra chamada Porcina, por conta da personagem Viúva Porcina, né? Do Roque Santeiro. E a Roberta Close. E a Roberta Close. E depois também ela tinha uma cobra chamada Xuxa. Exatamente. E a Xuxa, inclusive, foi uma cobra que acabou se destacando muito entre as cobras dela, porque a Pantera Negra foi em comício a favor do Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. Na Cinelândia. E, em certo momento, ela jogou a Xuxa contra os militantes. E aí, isso acabou rendendo algumas manchetes, né? A Pantera Negra e a gibóia Xuxa. Eu lembro dela sempre cantando, ela tinha tipo um recu-reco de lata, parecia um recu-reco, uma coisa que ela esfregava assim, fazia um som de recu-reco. E ela cantava samba sempre pra turista, claro, porque ali ela faturava um troco, né? A Pantera Negra, antes de ser Pantera Negra, quando ela era Olga Rosa ainda, né? Ela cantava em shows pra turistas. E ela, inclusive, era registrada na Ordem dos Músicos. E aí, chegou esse momento que ela resolve começar a trabalhar com cobras e vai pra rua, né? Ela sai do palco e se torna uma artista de rua. Muito legal. E acabou se tornando, assim, um desses tipos populares, né? Que, claro, todo grande centro noturno tem, né? E Copacabana também, né? Tem esses personagens meio míticos, né? Do local. E ela acabou se tornando esse personagem, entrando no imaginário sobre Copacabana, né? Exatamente. E a Pantera Negra, inclusive, também teve uma influência na época, até mesmo na cultura pop brasileira. Por quê? Ela fez parte, por trás do espetáculo, né? Aliás, ela não exatamente, mas as cobras dela fizeram parte do espetáculo dos Desicroquetes. Exatamente. Não menos lendário de Desicroquetes. Agora, quem vai contar essa história pra gente é o próprio Desicroquete, Ciro Barcelos. Ciro, conta pra gente essa história das cobras de Olga Rosa, cedida pra vocês. Albertos, queridos, sim, conheci Pantera Negra, tive esse privilégio. Já quando criança, passeando pela orla de Copacabana, à noite, com os meus pais, já me chamava muita atenção aquela figura incrível, exótica, com aqueles trajes africanos, com aquelas cobras enroladas em torno de si, cantando samba e tocando reco-reco nos bares de Copacabana. Anos depois, no início de 72, a gente tava ensaiando o Desicroquetes no Teatro da Praia também, em Copacabana, pra estrear. E uma noite, jantando no Rio Gerês, um restaurante na Galeria Lasca, eu avistei Pantera, já mais velha, sempre incrível. Ela apareceu uma rainha egípcia, com suas cobras cantando. E aí me veio uma ideia, na hora, assim, de repente, se montar um número pro Desicroquete, em que a gente dançasse, utilizasse uma cobra. Então, eu fui conversar com Pantera, e ela foi uma gracinha, conversou comigo e achou a ideia barata. Pantera já me contou um pouco, que tinha trabalhado em teatro, em Praça Tiradentes, enfim, falamos rapidamente. E me convidou pra passar na sua casa, pra conhecer as cobras e a gente conversar mais. Então, dois dias depois, eu já estava entrando na sua casa, numa pequena chácara, se eu não me engano, em Niterói. Não me recordo bem, passamos uma tarde juntos, ela me recebeu com café e bolo de fubá, feito por ela mesma, que estava uma delícia. Conversamos bastante, ela me mostrou álbum dela de fotografias, realmente ela tinha circulado, tinha rodado bastante fotos dela de teatro, cantando pelas revistas, enfim. E o viveiro das cobras. Eu logo meti o olho numa linda, tinha um metro e meio, mais ou menos, de comprimento, viçosa, forte. E ela, então, pegou a cobra e já começou a me ensinar como lidar com ela. Eu fiquei encantado. Contei ao pessoal, gente, vamos fazer alguma coisa com uma das cobras, a pantera, incrível, pessoal. Ah, você tá doido, cobra, imagina. Mas o Lene Deio ficou louco com a ideia. E logo sugeriu Luz Del Fuego. Falei, vamos montar um número de Luz Del Fuego. E tinha tudo a ver, Luz Del Fuego no dizia, não é? Naturalista, feminista já, incrível. E aí o Rogerinho, o Rogério foi eleito à Luz Del Fuego. Porque ele tinha tudo a ver, aquela morenice, meio índio, índia, aqueles cabelos negros lindos, na cintura, aquele corpo meio violão, né, meio boazuda. E o Lene logo começou a montar o número da Luz Del Fuego ao som de tambores pro Rogério dançar. E também veio a ideia de fazermos dois andrógenos com a cobra no meio da gente pra o final do espetáculo ao som de 2001, uma de Sé no Espaço. E assim, Pantera passou uma semana vindo ao teatro à tarde. Ela trazia, ela já chegou com duas cobras, né, já nos dizendo que nós precisaríamos de duas cobras. Porque uma, quando comece, precisava descansar alguns dias, enquanto a outra trabalhava. Então já chegaram com estandins, né? Elas se revezavam nos papéis. E Pantera ficava com a gente, ensinando a gente a lidar com elas. dirigindo as cobras, digamos assim. Pro Rogério foi mais difícil, porque ele tinha que dançar. Tinha uma coisa meio afro e nu, só com uma tanga e a cobra e o cabelo. Era uma loucura aquilo, né? E a Pantera ria muito. E esse número que nós, então, no final do espetáculo, a gente descia lá de cima do cenário, os dois completamente nus, com os cabelos enormes, assim, na cintura. E aquela cobra circulando entre a gente, no meio da gente. E uma maçã que a gente comia, mastigava junto, mordia juntos, assim, aquela maçã. E era o final do espetáculo ao som de 2001, uma Odisseia no Espaço. Foi lindo, um sucesso. Pantera, numa dessas tardes, nós sentamos todos no palco e o Leni pediu a Pantera que contasse um pouco da sua história. E ela contou histórias da Praça Tiradentes, daquele rio todo antigo. Inclusive, falou do orixá de cada um. Foi muito bacana. Foi uma proximidade inesquecível. A nossa com Pantera negra. Eu morava num apartamento no Jardim Botânico, com um jardim de inverno, era no térreo, em frente ao Parque Lage. Então, fiz do Jardim de Inverno um viveiro, onde elas viviam, mas o jardim ficava sempre aberto e elas transitavam pela casa, ficavam à vontade. Gostavam muito de uma cadeira de balanço, onde elas ficavam enroladas. E assim foi a minha experiência com Pantera negra. Aquela personalidade incrível da história de Copacabana, do folclore do Rio de Janeiro. Inesquecível. Evoé Pantera. Obrigado, Ciro, por gravar esse depoimento para o nosso canal. Incrível essas histórias. E que delícia ver o Rogério, o falecido Rogério, tão querido também. Que apareceu aí nessas fotografias. Exatamente. E, bom, a Pantera negra, até hoje, ela é muito lembrada. Ela se tornou mesmo uma figura lendária, de Copacabana. Ela é muito lembrada, as pessoas ainda falam muito dela. E é interessante porque existe até, quem diga que ela ainda se apresenta nos bares da Avenida Atlântica. Há cerca de cinco anos, a gente pediu ajuda para a Vedete Dalveirão, que mora em Copacabana. Aliás, atualmente morando fora do Brasil, mas há cinco anos ainda estava em Copacabana. E Dalveirão foi perguntando para algumas pessoas do bairro sobre a Pantera negra. A nosso pedido. E várias pessoas relataram para ela que Pantera negra estaria viva e, até hoje, ainda aparece nos bares da Avenida Atlântica, depois da meia-noite. Depois da meia-noite. Com as cobras de turbante, túnica. Garanta. Tocando o reco-reco. Muita gente garante. Fala, imagina, eu vi ela ontem à noite e tudo. E Dalveirão relatou isso para a gente. Só que, infelizmente, nós descobrimos que a Pantera negra faleceu em 2006 e ela vivia em Nova Iguaçu e faleceu. E, infelizmente, então, eu não tive o tempo de conhecer a Pantera negra quando eu fui ao Rio de Janeiro. A primeira vez ela já não estava mais por lá. Ela se recolheu, acho que nos anos 90. É, também, provavelmente, pelo que a gente encontrou nas nossas pesquisas, já em meados dos anos 90, ela já tinha se retirado da noite de Copacabana. Tanto que, mesmo na época em que ela começou a se apresentar, na noite ali, ela já tinha mais de 50 anos. Então, ela ficou até os 70 por ali e depois ela se retirou. Mas, de toda forma, é uma figura muito interessante. Se alguém tiver mais histórias dela, souber coisas dela, tiver imagens, fotografias, imagens gravadas dela, mande para a gente, por favor, porque é muito difícil. As fotografias que a gente encontrou são muito ruins de jornais, são cópias muito ruins. Então, a gente gostaria de encontrar esse material que deve existir sobre a Pantera negra nesses 20 anos que ela esteve na noite em Copacabana, né? Embora ela não fosse do tempo do celular, que faz-se a foto instantânea, né? Ela deve ter sido muito fotografada, porque, na verdade, ela faturava sendo fotografada, né? Sim. E, inclusive, ela cobrava tanto para que as pessoas tocassem na cobra dela, quanto, às vezes, quando ela percebia que o turista não queria dar o dinheiro para ela, ela jogava, ameaçava, né? Jogar cobra no turista para que ela ganhasse alguns trocados e fizesse a noite dela, né? Então, enfim, tem uma porção de histórias interessantes. Isso aí. E esperamos voltar a falar outras vezes também de Pantera Negra, com novas histórias e novos materiais. Suzinha entrou dentro da minha camisa e não quer sair. Ô, Suzinha. Bom, é isso então. Curtam o nosso canal, fiquem de olho nas nossas postagens, que estamos sempre trazendo histórias e convidados e depoimentos bem interessantes. É isso. Então, até a próxima e valeu. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Ciro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.